A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mala, 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 mala Regi, põe um som na mesa de DJ Yola, Yola Yola, 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 Yola Que é a gente? Yeah! Que é? Se não toma essa rainha aqui Eu nunca podemos olhar Química? O o o o do do O o do do o do Você não sabe, mas eu sei como é que a gente tá sempre no top Vai ligar, vai ligar no mundo Não dá mais que me dá pra tudo Que eu vou, que eu vou, que eu peguei Sem gol que não vai pegar Por isso pode começar a não cagar A vida é uma das coisas que eu acabei Ele é só o papo da cama na praia E se eu cheguei a ti A lenda da ilusão Seu parque é sempre a mão de cara a mão E se eu for no chão A vida é tudo o time Mandando com os braços Ficou maluco E roubou a majoreta E se eu for no chão Ficou maluco Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim gostei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?